Enigma do Oriente Gratidão a todo mundo que está compartilhando os vídeos Todo mundo que está deixando o seu like Muito obrigado por tudo que vocês fazem para o nosso canal Canal Enigma do Oriente Bom, sem mais delongas, vamos dar continuidade aos vídeos, tá bom? Ao vídeo Pense alguém e receba um recado Vamos descobrir qual é o recado para a sua vida? Mentaliza um minutinho que você mais se identificar E vamos aqui, descobrir qual é o recado para você Lembrando, gente, siga o nosso Instagram Enigma do Oriente É um Instagram já bem conhecido, um Instagram bem famoso E só falta você lá, tá? Vai lá no nosso Instagram Segue Segue não É, segue, curte Compartilha esse vídeo nos grupos de Whatsapp, nos grupos de Facebook O canal Crescendo, quem ganha é você, tá bom? Bom, pense alguém e receba um recado Os três montinhos estão feitos Você vai escolher o montinho que você mais se identificar O montinho 3 é a pedrinha branca O montinho 2 é a pedrinha azul O montinho 1 é a pedrinha marrom Pense alguém e receba o recado Canal Enigma do Oriente, pessoal Vou afastar as duas opções aqui E vamos dar continuidade Para quem escolheu a pedrinha marrom A opção número 1 Pense alguém e receba um recado Canal Enigma do Oriente Gratidão sempre, gente Que você consiga tudo de bom nesse mês Que seja um mês maravilhoso na sua vida Onde você consiga todos os seus objetivos, tá, pessoal? Vamos que vamos Bom Se pensa em alguém e receba o recado Para quem escolheu aqui a opção número 1 A pessoinha que você pensou, gente Como ela está em relação a você Essa pessoa que você pensou É uma pessoa que está totalmente indecisa nesse momento Falta clareza para a vida dessa pessoa É uma pessoa que está muito parada, tá Ela não vê oportunidades no momento Está se sentindo sacrificada por alguma situação, tá Ela não está bem, essa pessoa E essa pessoa, no momento Ela está tentando esquecer o passado, tá Essa pessoa que você pensou aí E essa pessoa, ela está buscando Ela está buscando focar nela Ela está precisando de um tempo para ela Para que ela possa resolver as coisas, entendeu? E ela vem planejando isso na vida dela já há um tempo, tá? Porque ela precisa ter mais compreensão das coisas É uma pessoa que está sem entender muita coisa, entendeu? Essa pessoa, eu posso te falar o seguinte Ela está esperando uma notícia de alguém Pode ser uma notícia sua, uma notícia de outra pessoa Mas ela se encontra num momento parada Esperando uma notícia A minha intuição diz que é uma notícia de você Que ela está esperando, tá? Ela é uma pessoa muito parada Ela só se movimenta com segurança, tá? Ela está muito para baixo Como eu falei, ela está esperando uma notícia sua Eu vejo essa pessoa, num momento aqui É uma pessoa que ela Ela está se preparando para superar qualquer tipo de obstáculo Que esteja na vida dela, tá? É por isso que ela está afastada de você Para muitos aqui, há um afastamento Ela está buscando fôlego para poder superar os obstáculos Sabe aquele momento que você tem que recuar Parar, pensar, ver a direção que você vai seguir Você pegar a rédea da sua vida para você tomar decisões É isso que está acontecendo com essa pessoa Ela é uma pessoa que, num momento, ela se sente sacrificada, tá? Botou o pé no chão para poder fazer, sim Uma escolha e seguir um caminho, tá bom? Essa pessoa hoje já está vibrando muito nessa energia Energia de escolha Uma energia de viver para ela, num momento Para ela sair desse sofrimento Sair dessa solidão E sair dessa briga interna que ela está tendo com ela Eu vejo ela, sim Ela se recuperando de uma situação, tá? Ela está no racional Ela está mais madura Ela está buscando um equilíbrio, entendeu? Para poder retomar Retomar a vida dela de uma forma melhor Mas essa pessoa pensa muito em você Você não sai da mente dela nem um só momento, tá? Eu vou me arriscar a dizer aqui Que é você que dá força para essa pessoa Para ela poder ressurgir novamente Porque no momento, no momento Ela está muito mal, não está bem E ela foca em você Para poder sair dessa situação Dessa paradeza aí Aqui, gente Essa pessoa está Finalizando um ciclo Para ela poder iniciar um novo ciclo, tá? Um ciclo onde ela vai ser Mais honesta com ela mesma E com as demais pessoas, tá? Mas pode ter certeza Essa pessoa tem uma ligação com você Ela pensa demais em você E tem muita vontade de te ver E tem apego a você E logo, logo Ela vai te procurar, tá bom? Essa pessoa que você pensou Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qual que é trabalho Qual que é feitiço Em especialidade Máxima Amorosa Gente Tem muita gente Que não tem condições De pagar uma consulta Eu fiz uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, ok? Só chamar no WhatsApp É por gravação de vídeo Não é necessário Marcar uma consulta Para essa promoção De 5 perguntas, ok? Bom Opção 2 A pedrinha azul Pense alguém E receba o recado Mentaliza uma pessoa Para você receber o recado Sobre essa pessoa Tá bom, gente? O gratidão Por todo mundo Que está compartilhando Todo mundo Que está deixando O seu like Muitas gratidões A todos vocês, tá? Muito obrigado, pessoal Por fazer do nosso canal Um canal vencedor Bom Pense alguém E receba um recado Para você Meu amigo Minha amiga Escolheu aqui A opção Número 2 Pense alguém E receba um recado Bom Sobre a pessoa Que você pensou Gente Essa pessoa Que você pensou É uma pessoa Que ela realmente Tem muito sentimento Por você, tá? Essa pessoa Tem muito sentimento Por você Eu vejo Que ela tem Segredos Que não te fala É uma pessoa Que ela não Te falou tudo Mas o sentimento Dela por você É um sentimento Muito verdadeiro Sentimento muito forte É um sentimento Muito bonito Tá bom Essa pessoa Eu vejo Que ela está No novo ciclo Da vida dela Onde ela está Renascendo Para o amor É uma pessoa Que teve muitas decepções Na vida dela Só que agora A energia dela É um renascimento Para o amor Agora ela vai se permitir A vivenciar Coisas na vida dela Que ela nunca viveu E o sonho dela É viver um grande amor Tá? É uma pessoa Que eu vejo aqui Que essa pessoa Ela vai te mandar Algum tipo de notícia Algum tipo de mensagem Tá? Ela não perdeu a esperança De uma reconciliação Com você Eu vejo ela ofertando Estabilidade Para quem já teve Alguma coisa Para quem não teve Nada com essa pessoa Ainda Essa pessoa está Buscando uma estabilidade Para poder dar Novas oportunidades Para outras pessoas É uma pessoa Que ela foca muito No lado dela Material Para ela montar A estrutura dela De vida Para ela poder ter alguém Tá? E para quem já teve Alguma coisa Essa pessoa Ela pensa assim Numa reconciliação Tá? É uma pessoa Que tem muita Paixão por você já É uma pessoa Que eu vejo ela Superando desafios Tá? E essa pessoa Vai querer uma nova Oportunidade amorosa Com você Existe muitos sentimentos Aqui Existe Um sentimento Escondido Que essa pessoa Não fala Ela não é muito De falar o que ela sente Mas ela pensa Demais em você Tá? Eu vejo uma grande Virada Se vocês não estão juntos Uma grande virada Vem aí E essa pessoa Assume você Para quem nunca Terminado com essa pessoa Essa pessoa Está começando a ter Sentimento por você E eu vejo ela agindo Com muita verdade Por você Tem muito fogo Também gente Essa pessoa Tem muita Paixão Muito desejo sexual Para quem já teve Alguma coisa Por isso Ela vai tomar Iniciativa Para tentar Consertar Tá? Tudo que está De errado Na vida de vocês Muitos aqui Estão separados Dessa pessoa Tá? Essa pessoa Vai querer uma Reconciliação Tem muito desejo Tem muito amor E ela vai querer O início Com estabilidade O início Com segurança Com você Para quem nunca Teve nada Essa pessoa Está passando Pro período da vida dela Onde ela busca Uma estabilidade Para poder sim Permitir-se A conhecer uma pessoa Para viver uma vida Para quem já está Junto E não se separou Essa pessoa Agora só está Buscando Uma estabilidade Melhor Para vocês Tem muito amor Tem muita razão Tem muito desejo Tem muita paixão E ela vai começar A se abrir mais Para você Sensacional Essa leitura aqui Pessoal Bom O canal Enigma do Oriente Para quem escolheu A opção 2 Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp É o 21 9703 7548 Fazemos Fazemos Qualquer Magia Qualquer Feitiço Pessoal Gratidão Gratidão Pessoal Lá da Bahia Pessoal De Florianópolis Pessoal De Búzio Rio de Janeiro Pessoal De Angola Portugal Alô Portugal Gratidão Por participar Sempre Dos nossos vídeos Gente Opção 3 A Pedrinha Branca Pensa Alguém Receba Um Recado Vamos ver Você vai pensar Na pessoa E vai receber Um Recado Pense Alguém Receba Um Recado Aqui Gente Para a maioria Das pessoas Se trata De um Triângulo Amoroso Tá Aqui Na opção 3 Você Na opção 3 Que pensou Em alguém Tá A história Aqui É um Triângulo Amoroso Presta atenção Eu vejo você Tendo momentos Muito felizes Com a pessoa Que você gosta Celebrando Tá E você Sim Vai ter Uma grande Surpresa Com essa pessoa Essa pessoa Vai se jogar Na sua vida De vez Tá A sintonia Muito grande A pessoa Te vigia E ela vai Querer Uma renovação Nessa vida Se trata Assim De um Triângulo Amoroso Onde a pessoa Gosta Mais de estar Com você Do que com a Outra pessoa Eu vejo Um renascimento Para esse amor Essa pessoa Pensa sim Em você Em ter um início Com você Tá muito forte Isso na mente Dela De ter um compromisso Sério com você Tá Essa pessoa Não para De pensar nisso Só que ela tem Muito medo Que depois Que ela tome Alguma decisão Você Jogue ela Para escanteio A grande verdade É essa Entendeu Ela tem medo De ser julgada Por você Mas existe amor Suficiente Aqui Essa pessoa Te ama E quer assumir Você Quero Viciar Essa vida Com você Tem muito Amor aqui Mas ela tem Muito medo De você Depois que ela Tomar uma decisão Na vida dela Você não aceitar Ficar com ela A pessoa Tem esperança De viciar Essa vida Com você Você é uma pessoa Especial Para ela Essa pessoa Tem sentimentos Essa pessoa Realmente Quer Essa renovação Com você Quer assumir Você E tem muito amor Muita paixão Muitos desejos Vocês combinam Muito na cama Tem muito Fogo Para quem Presta atenção Agora Para quem Não é triângulo Tá Que é uma Menoria Essa pessoa Essa pessoa Gostaria Gostaria De entrar Na sua vida De uma vez Por todas Essa pessoa Quer você Na vida Dela Essa pessoa Ela Quer viver Esse amor Com você Sem dúvida Nenhuma E ela Veja um Nascimento Para vocês Com muito amor Com muita paixão Essa pessoa Aqui Tudo isso É para quem Não é Triângulo Tá pessoal Essa pessoa Aqui tem muito medo De gostar De você E você Realmente Não ficar Com ela Depois Tá Porque essa pessoa Já foi muito Traída Entendeu Ela já passou Por muita decepção Mas ela já tem Amor por você Só que não fala Guarda Entendeu Mas ela tem Muitos sentimentos Em vez de possibilidade Total de vocês Ficarem juntos De verdade Tá bom gente Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês Siga o nosso canal Deixe o seu like Deixe o seu like